Fala Periquito! Canal dos Periquitos do Rio! Periquitas! Periquitos! Negócio é o seguinte... Eu vim aqui hoje... Por quê? Porque eu sei que você quer tacar fogo no seu cabelo Porque eu sei que quando você acorda, você fica desesperado E você fala, o que eu fiz da minha vida? Que cabelo horrível é esse? Ah, se eu pudesse tacar fogo... Eu sei, porque eu também já fui assim Eu já fui assim, gente! Vocês acham que eu não fui assim? Mas... Eu tenho uma solução pra você E melhor de tudo, uma solução barata E que resolve realmente o problema Porque vocês sabem... Quem é que é inscrito aqui no canal Sabe que as nossas dicas são dicas que realmente funcionam, né gente? Afinal de contas, eu nem vim aqui pra falar baburinha pra vocês, né gente? A dica é pra você recuperar esse cabelo Que você quer tacar fogo, que você tá dizendo Ele não vale nada Gente, ele vale O seu cabelo vale muito, gente Vale Porque eu vou dizer pra vocês Vou tacar... É caro, amiga Amiga É caro pra danar Então, amiga Cuida do seu cabelo Dê valor a ele Porque ele vai te agradecer Porque assim como a gente fala Como as pessoas falam com a gente não Os cabelos também falam Quando ele tá ruim Ele fica falando Quando você vê que ele tá vendo assim todo embolado Ele tá fazendo o que? Ele tá falando... Amiga! Tá na hora de cuidar de mim Amiga! Você não tá cuidando de mim É assim... Os cabelos também falam Afinal de contas, né? Você que é inscrito aqui no canal Inscreva-se Periquitas Mete o dedo no like E não deixe de se inscrever aqui no canal Não deixe de compartilhar o vídeo Senão vocês não vão conseguir ver os vídeos aqui do nosso canal, tá? Então, gente Bora lá Porque eu também já tô enrolando um pouco, né? Bora do tutorial Vamos embora Periquitas Vamos precisar de uma vitamina C Gente, vitamina C é aquela que vem de farmácia Um soro fisiológico E uma glicerina Gil, mas que babada é esse? Gente A vitamina C Ela é um antioxidante Ela é hidratante Ela ajuda na produção do colágeno A vitamina C Gente Ela combate o envelhecimento Tanto da pele quanto dos fios do cabelo É excelente Nós vamos misturar a vitamina C em 100ml de soro E três tampinhos de glicerina A glicerina o que que vai fazer? A glicerina nada mais vai juntar o poder do soro com a vitamina C E vai fazer uma explosão de hidratação Então, gente Só cuidado vocês na hora de fazer isso no cabelo Por que, Gil? Porque você vai passar a prancha no cabelo Então, a gente vai precisar de uma colégeno defrisante Que vocês tenham aí Um protetor térmico Gil, por que protetor térmico? Porque, mulher Tu vai fazer e tu vai querer passar uma pranchinha no cabelo Porque não é só uma dessa, né? A gente gosta de um cabelo chapado Cheio de brilho E a prancha ajuda a puxar esse brilho Então, amores Vocês vão misturar E vocês vão colocar num borrifador E vocês vão espirrar no cabelo No cabelo seco E aí, amores O que que vai acontecer? Você vai alisar o cabelo Mas eu peço que vocês tenham cuidado Porque senão o cabelo vai ficar muito liso Porque vai afinar demais o fio do cabelo Tá, amor? Amores Ou você vai usar para outras funcionalidades Escreve nos comentários que a Gil vai passar o olho Se não te responder Pelo menos você deixa um coraçãozinho, tá? Então, amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês gostem aqui das loucuras da Gil E vai lá no Instagram Para vocês também verem o que eu ando fazendo por lá, né, gente? Porque eu sei que tem muita gente que tem Instagram E me segue lá Poxa vida, faz esse código não, cara Segue lá no Instagram, pô Que isso, gente Afinal, eu não sou uma amiga Cadê os amigos? Os amigos é para comprar, para seguir um ou outro, né, não? Ah, então tá bom Tô esperando o celular, hein? Então, periquitos Grande beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau, tchau